Música Então, meu, como é que vai aqui o negócio? Pá, agora piorou, mas foi só porque tu chegaste. Então, e conta lá, tens surfado muito na tua nova prancha? Nem para isso. Sabes que eu só andava mesmo com ela para te tear a cabeça. É para andar que se tu és um fixe, pá. Mas agora pira-te aqui. Bá, a pareia de todos. Ah, é? E olha lá a tua volta. Achas mesmo que estás na praia? Esta escola é minha e eu não te quero aqui, Marcos. Uuuuh, e estou a ver que voltámos aos tempos de gangue ser americano. Estás aí toda armada em mal. Isso, Marcos. Dá-me só mais um motivo para te partir a boca toda. É pá, ô Marcos, baza daqui. O que és que eu chamo a polícia? Oi, ô Vera, não é preciso se emburrares que eu saí sozinho. Eu vou, mas eu volto. Ainda temos aí umas questões para resolver e eu detesto deixar coisas a meio cá, mano. Sandra, belo nome. Então aí diz-me lá uma coisa. Sandra, costumas vir a esta praia? Não, não. Pois eu logo vi, senão eu... Já teria reparado em ti. Eu espero que tu, depois de hoje, comeces a aparecer aqui mais vezes. Bom, eu tenho que me ir embora. Dás-me dois beijinhos? Então até logo. Sandra. Para que viste? Claro, consegui, irmãs. Só que eu lhe os óculos de sol. Só uma quinta de joia? Já, só de marco, não. Funciona muito bem, velho. O meu grande impassil, esta bocaria é falsa. Olha por cima, olha. Uma falsificação e duas manhosas. É, mas parecia o mesmo.